A Pantera Cor-de-Rosa Agente Secreto Cor-de-Rosa Versão Brasileira Herbert Richards Lendo sobre agentes secretos, não é? Eu aposto que você adoraria ser um agente secreto. Gostaria de se disfarçar como os espiões? Você seria um herói. Há oportunidades maravilhosas esperando para você se tornar um herói. Para ser franco, há muitos espiões esperando você atirar a primeira pedra. É sério, verdade. Se não acredita em mim, atire uma pedra e você verá. Essa pode ser a sua chance. Com a minha ajuda, se tornarão agentes secretos. Perfeito. Perfeito mesmo. Não há qualquer dúvida. Você agora se tornou um agente especial. Muito bem. Sabe por onde começar? Agora está andando disfarçadamente. Com os olhos voltados para frente. Parece que percebeu alguma coisa suspeita. Esconda-se nesse beco. Depressa. O que diz aí? Ah, sua senha. Você está com sorte. Esta é a sua chance. Você vai ficar perto desses espiões. A senha. A senha. Vamos ver o bilhete de novo. Como fomos tão idiotas? Isso é diabos que o carrega é o contrário. Puxa, olhe só. Lá em cima. No décimo andar daquele velho prédio. Os maiores espiões do mundo estão ali. Bolando um plano. Se pudesse tirar uma foto, teria como atrapalhar os planos dele. Você tem um plano? Que maravilha, rapaz. Eles são todos seus. Alô, dedos cor-de-rosa. Se quiser pegar o líder dos espiões... Pode encontrá-lo na Rua dos Pinheiros 732. Entendeu bem? Rua dos Pinheiros 732. Calma, seus esfumeados, calma. Logo, logo, vocês terão seu lanche. Cor-de-rosa. Entre. Você esqueceu de pisar no tapete. Siga o rapaz. Não o deixe fugir. Ele está tentando sair da cidade. Depressa, para a estação. Pise fundo. Depressa, corra. Cuidado. Túnel estreito. Uma linha. Estação. Expresso do Oriente. Agora são muitos. Não demonstre medo. Transmita confiança. Você sabe. Seja natural. Chave geral. Agora tem apenas um. E parece que ele está tentando destruir a ponte. Tem que detê-lo. E depressa. Antes que ele exploda a ponte. Deixa eu sair daqui. Socorro. Alguém me ajude. Socorro. Graças a Deus é você. Eles estão prendendo aqui uma união feroz. Calma. Calma. Sócorro. Calma. 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 A CIDADE NO BRASIL